e aí gente tudo bem com vocês estou aqui para começar mais um vídeo e hoje vou estar ensinando um truque novo para vocês e que gosta de pescar hoje vai ser um uma dica muito boa aí que eu vou estar mostrando vocês aí um anzol automático certo vamos estar utilizando estou utilizando esse anzol menorzinho aqui pode estar vendo aqui vou pegar esse aqui que está sem linha vamos estar utilizando esse anzolzinho aqui vamos estar precisando um pedacinho de chumbo desse é o que eu tenho aqui para fazer a demonstração no momento era para comprar uns que estou precisando também aí eu usei esse aqui chumbo amassei ele só mesmo para fazer a demonstração o certo é uma chumbada de 30 gramas mais ou menos certo vamos estar fazendo esse anzol automático para molinete para molinete para carretilha tanto faz entendeu vamos estar isso aqui é uma isquinha artificial que eu tenho sapinho acabou arrancando uns umas pecinhas que tinha aqui eu vou apanhar de novo então gente como vai funcionar ó vamos estar pegando vou estar usando essa linha aqui é uma linha fininha mas se tiver linha mais grossa aí melhor entendeu dá para ver direito aqui ó você vai estar puxando aqui mais ou menos um metro e meio de linha entendeu como que vai funcionar aqui gente vamos estar desenrolando mais ou menos um metro e meio de linha entendeu aqui gente vamos estar apanhando um anzol ó se você botar um anzol virado para lá ele não vai funcionar você vira ele para o lado da linha certo você põe aqui ó você põe aqui ó puxa o chumbo lembrando que a chumbada vai ficar nessa ponta da linha aí você puxa um metro e meio mais ou menos entendeu aí o que que vamos estar fazendo ó nós vamos pegar aqui gente você vai torcer ela aqui ó você vai perceber que ela vai fazer esse sinalzinho aqui certo aí que vamos tá fazendo aí você vai pegar o anzol aqui ó você vai passar essa pontinha aqui dentro ó aí você vai puxar pronto o gatilho tá feito ó você lembrando que tem que ficar sempre por fora essa linhazinha aqui ó ela não pode ficar por dentro do anzol aí agora você vai vir vamos deixar aqui aqui tá pronto o anzol aí ó deixa eu mostrar a vocês como é que tem que ficar ó tá vendo mostrando direitinho aí agora vamos estar vindo aqui na ponta da linha vocês amarrar a chumbada normal todo mundo sabe né aí agora vou te mostrar como vai ser o funcionamento tá vendo ó gente ó como vai ser o funcionamento desse anzol automático por exemplo você jogou a chumbada a chumbada vai vir arrastando mais no chão e o anzol vai vir mais no alto porque que eu falo que isso aqui é melhor em pesqueiro porque tem mais mais quantidade de peixe ó por exemplo você tá recolhendo a linha aí quando vir um peixe ó faz de conta que aqui tem um peixe passando ó aqui bater o peixe pega tá vendo ó automaticamente o anzol vira pro lado do peixe ó qualquer lado ó você põe nas costas aqui ó e vira ó você põe do outro lado aqui ó e vira do meio jeito ó aí qualquer lado que o peixe vim vai tá pegando ele entendeu isso aí é uma ótima ideia para quem gosta de pescar um pesqueiro isso é principalmente para quem gosta de tá pescando curimba só fazer a ceva lá e jogar vai tá pegando o peixe entendeu se para um lugar que tem muito enrosco não é muito recomendado não que qualquer coisinha que passar aqui vai tá acionando ó entendeu esse aí ser mais um vídeo espero que tenha gostado se gostou deixe seu like comenta um vídeo aí que vocês acharam da ideia aí certo valeu